MB Divulgações, ou moral da Bahia Pra quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Simbora! Bota a marcha reduzida que nós só devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Forma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não liga Eu sou errado quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabitão E bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabitão Alô meu compositor moral, tão vivo ó, tamo junto meu querido E olha a pisadinha do raqueiro negro dois Bota a marcha reduzida que nós só devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Colma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não liga Eu sou errado quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabitão Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabitão E puxa a daniteta E olha a pisadinha do raqueiro negro dois O pipoco da saquejada HB estúdio, gravando pra um livro Esse é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem, ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora Antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Esse é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro Alô meu parceiro Alôzinho Coreano Amo junto meu querido Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem, ela acabou de mandar Tô sem acreditar Tava queijada rolando e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora Antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois A pisadinha do vaqueiro, a pisadinha do vaqueiro Se é sucesso, a gente toca Boa! E seu vaqueiro franceu do Silva E a pisadinha do vaqueiro Falando de amor Ele ama dar valor, que pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante, termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante, termina comigo antes Quem ama dá valor, que pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes HB Studio gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vagueiro negro doido Esse é o vaqueiro Brasil do Silva E a pisadinha do vaqueiro Tá ficando complicado pra nós Tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro O povo tão comentando Eu fiz o que não tô vendo Mas deixa o povo falar Deixa ele comentar A gente segue se amando Deixa o povo falar Enquanto não estoura A gente segue se amando Mas deixa o povo falar Deixa ele comentar Que a gente segue se amando Deixa o povo falar Enquanto não estoura A gente segue se amando E puxa a gente segue se amando E FV é produções Tá ficando complicado pra nós Tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro Até no bairro que eu moro O povo tão comentando Eu fiz o que não tô vendo E tá ficando complicado pra nós Tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro O povo tão comentando Eu fiz o que não tô vendo Mas deixa o povo falar Deixa ele comentar Que a gente segue se amando Mas deixa o povo falar Enquanto não estoura A gente segue se amando Mas deixa o povo falar Deixa ele comentar Que a gente segue se amando Mas deixa o povo falar Enquanto não estoura A gente segue se amando Alô Matheus Verdão Tamo junto insurado A locação da Raimundo Produções é minha dor E olha a pisadinha do vaqueiro HB Studio, gravando tudo ao vivo Se é sucesso, a gente toma nota Isso é o vaqueiro Francisco Silva Falando de amor Hoje acordei com essa dor De ressarca liso é o que sobrou Resultado do fim de semana Pedendo e tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei Que cê era um anjo bom que eu ganhei Despede sem tantos sorrisos Eu falhei Eu te deixava sempre só em nossa cama Eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava A moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Esse é o vaqueiro Francisco Silva E a pisadinha do vaqueiro E puxa Dani Deca Falou pro meu parceiro Heitor Vitor E Vinícius Nunes E Parnaíba Ciali Hoje eu acordei com essa dor E essa calismo é o que sobrou Resultado do fim de semana Depende tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei Que cê era um anjo bom que eu ganhei Despede sem tantos sorrisos Eu falhei Eu te deixava sempre só em nossa cama Eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava A moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Esse é o vaqueiro francês do Silva Eu sou cinco da manhã Eu não dormi o sol nasceu E que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida Tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta eu tentar tirar da sua vida São seus stories ativados há dois meses Com a vontade de postar BBT com o ex Sou sua recaída Não adianta eu tentar tirar da sua vida São seus stories ativados há dois meses Com a vontade de postar BBT com o ex E puxa, Dani, tecla Sou sua recaída Alô, sou pro meu parceiro Aildo Produções E meu parceiro Avelino Variedade Tamo junto, hein Alô, minha galera de buitino Meu perna-bo-bo E já são cinco da manhã Eu não dormi o sol nasceu E que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá te entregando a bebida Tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta eu tentar tirar da sua vida São seus stories ativados há dois meses Com a vontade de postar BBT com o ex Sou sua recaída Não adianta eu tentar tirar da sua vida São seus stories ativados há dois meses Com a vontade de postar BBT com o ex Na pisadinha do vaqueiro Na pisadinha do vaqueiro Oh 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 Tamo junto, hein Tamo junto Esse é o vaqueiro Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora nem me disse adeus A cara só sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor E meu amor Música Esse é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro Olha aí, tá se contradizendo Vai achando que eu não tô sabendo Essa vida de aparência deve ser melhor Mas quando chega em casa tu se sente só E quando a gente ama esquece de tudo Chora escondido, fica surdo e mudou Eu dei o seu espaço, olha o que tu fez Deixou de ser amor para ser uma ex Eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez E tá chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez Isso é o vaqueiro Francisco Silva Já pisadinho andou aqui E puxa Dona Integra Um alunção para os meus compositores Heitor Vitor e Vinícius Nunes De Barnaíba Piauí Tamo junto, hein! E quando a gente ama esquece de tudo Chora escondido, fica surdo e mudou Perdei o teu espaço, olha o que tu fez Deixou de ser amor para ser uma ex E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez E tá chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez É nome de FF Produções Castelo da Imundo Produções, é Vinhoso E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Alô Rafael, tamo junto, Rafael E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido E puxa, dona entrega E olha eu aqui Lupa da esquina vira do meme pro povo Se tiver pena, atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer E eu bebendo pra te ligar Se tiver pena, atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Falou, meu parceiro e Daniel Santos Tamo junto, meu rei E salva que o Francisco do Silva E a pisadinha do vaqueiro Ô, 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 ô Ô, 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 ô musicão E olha eu aqui Lupa da esquina virado, me me propongo Quando trabalhou algo a som de novo Eu tô largado, tô sofrendo em novo Nos stories eu tô chorando porzes E a galera toda me pedindo pra esquecer Que fosse fácil nem não vai olhar Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer E eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer E eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Esse é o vaqueiro Brasil do Silva E a pisadinha do raqueiro Esse é o vaqueiro Brasil do Silva E a pisadinha do raqueiro Vou me sentindo carente Vou nunca mais um lindo Bateu saudade da gente No quarto, bota do terror Saudade da riqueira da malvada Da assentada malvada Gosto sozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando inocente Bota vai Bota vai Bota vai Bota vai Bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com a escada de marrenta No ouro e um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua guempinha é bom demais Ai, 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 ai E puxa a danidade da classe E se é o vaqueiro francês do Silva E pisadinha do vaqueiro Vou me sentir carente Vou nunca mais comigo Bota saudade da gente No quarto, bota do teu Saudade, tá picada malvada É nada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua guempinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gembinha é bom demais Ai, 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 ai O erro prometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na tua boca e te obrigar Beijar eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, me é Que nem sempre, sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, me é Que nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava assim Se embora E seu vaqueiro francisco, se eu venho a pisar dentro do vaqueiro Tem que respeitar o vagabundo E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca Se obrigar beijar eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente E nem sempre, sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente E nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar, fiz de trair Era só terminar, que eu deixava sair Essa música eu fiz pra você Nem pede seu tempo, tenta me convencer Peso paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou goxo por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que você faz, você faz mal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que você faz, você faz mal Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que você faz, você faz mal Pena de tudo que você faz, você faz mal Isso é o homem dos teclados, ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de mim é o tolírio, viu Quero deixar aqui no meio uma lozão pro meu parceiro MB Divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo a louco pro meu parceiro Cláudio Paredona Tapioca Vá! Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama Chama senhor Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar E você só quer me usar E deixa pra lá Então já que você confesso Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama Chama senhor Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Tá Já tô despedindo Só não precisa ligar mais Sem dizer já tô quase Será Que dá pra se falar mais baixo Tô apertando o celular na orelha E tão te ouvindo alto Aí eu se decode a atitude Que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme Desse tanto deixa o amor doente Se for parceira Se vou terminar com você Eu não sou passarinho Pra você me prender Se for parceira Se é melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem uma gaiola Se for parceira Se vou terminar com você Eu não sou passarinho Eu não sou passarinho Pra você me prender Se for parceira Se é melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem uma gaiola Você não tem um coração Tem uma gaiola Você é o vaqueiro Francisco Silva É o pisadinho do vaqueiro Fala eu parceiro Silva Gabriel Tamo junto meu querido É esse tipo de atitude Que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme Desse tanto deixa o amor doente Se for parceira Se for parceira Se vou terminar com você Eu não sou passarinho Pra você me prender Se for parceira Se é melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem uma gaiola Se for parceira Se vou terminar com você Eu não sou passarinho Pra você me prender Se for parceira Se é melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem uma gaiola Você não tem um coração Tem uma gaiola Esse é o vaqueiro Francisco Silva É o pisadinho do vaqueiro E o que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou Parece que te esqueceu Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas De mãos dadas Com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração Vai aguentar E só te imaginar E tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Que a gente vai terminar Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Tá difícil Eu não consigo acreditar Mas quando você passar De mãos dadas Com esse tempo que pediu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Isso é o vaqueiro Francisco Silva Que avisa Dindo aqui Você falou que ia me dar Que eu sei um novo Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar No meu som O que eu não imaginava Que você iria desmarcar Em cima da hora Molada Voltei pra casa Louco de tesão Mas puto com sua mancada Tu vai querer me dar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde Eu não vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com suas amigas Todas vão voltar Não pra sentar Não pra sentar Pra sentar Tu vai querer me dar E puxa Você falou que ia me dar Você falou que ia me dar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde Eu não vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com suas amigas Todas vão voltar Não pra sentar Pra sentar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde Eu não vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com suas amigas Todas vão voltar Não pra sentar Pra sentar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde Eu não vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com suas amigas, todas vão votar Vão pra sentar, pra sentar na pica Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo E você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do avião a jantar no fogão a lenha Agora é com você, de se dar se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do avião a jantar no fogão a lenha Agora é com você, de se dar se vale a pena E puxa o dano e pega Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo Você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do avião a jantar no fogão a lenha Agora é com você, de se dar se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do avião a jantar no fogão a lenha Agora é com você, de se dar se vale a pena HB estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Música 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 Ela já apostou no status que hoje não fica em casa, convidou as amiguinhas, saiu de quebrada. Música